Vambora! Essa é boa demais! Arrocha! Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez E o grande sul Cada um pro seu lado Agora somos ex E quem vai se render Em nome desse amor E fazer de conta Que ninguém errou E nada acabou Começando outra vez Passando uma borracha No que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Pra todos casais que se amam Amores mal resolvido É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido É a cura dos apaixonados Amores salis É veraldo dos teclados Ao vivo Tá dando certo Tá dando certo, é veraldinho É nóis Olha nós aí Olha nós aí Corações magoados Sofrendo outra vez Corações magoados E já no que já passou E já no que já passou Remédio pra desprezo É cama Para os corações divididos Para os corações divididos Pra todos casais que se amam E amores mal resolvido É a cura dos apaixonados Que estão com orgulho ferido Dormindo em quartos separados Sofrendo com o tempo perdido O que será que está acontecendo? Eu não consigo entender Talvez vocês tenham Seja me aprontando E eu aqui me acabando De saudade de você O que será que deu seu telefone? Se eu ligo pra você Você não me ligar Vai na primeira, vai Vai na primeira, vai Vai na primeira, vai Se não me atende Então me desespera Será que a mulher que eu quero Não passa de uma bandida? Não, não pode ser Não posso acreditar Se era tudo mentira Se era tudo mentira O que me disse teu olhar Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não passa do amor Não passa do amor o jogo Que faz de conta Não passa do amor o jogo 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 Não, não pode ser Não, não pode ser Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Se era tudo mentira Se era tudo mentira Se era tudo mentira O que me disse seu olhar Não, não pode ser Estou de cabeça tonta Não passa do amor o jogo Não passa do amor o jogo Que faz de conta Não passa do amor o jogo Que faz de conta Ele te provoca Ele te provoca pra mostrar Que é melhor que eu Joga todo charme que puder Pra ver se me venceu Olha pra você com aquele jeito De quem vai te amar Mais do que eu Mais do que eu Ele chega sempre Nos lugares que você está Amaldições Quer aparecer de qualquer jeito Pra você notar Alô Jaqueline Rio Grande do Sul Pra quem sabe Ver o pingo é letra Eu posso decifrar Seu jogo de amor Vem, Marinho! Vamo lá! Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor Você contar pra ele De uma vez Esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu quem faz Amor Amor com você A noite Sou eu quem dá A vida se preciso for Faz ele ver Que o seu grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Música linda demais Abração especial Meu parceiro Dênis Marinho Curtindo com a gente Meu parceiro Sou Neném Mota Essa rapaz era aí Curtindo com a gente ao vivo Ele te provoca Nos lugares que você está Quer aparecer de qualquer jeito Pra você notar Pra quem sabe ler O pingo é letra Eu posso decifrar Eu jogo de amor Também sem jogar Quando o telefone toca Você já não quer atender Pode ser ele do outro lado Pra falar com você Não sou eu Acho que é melhor Você contar pra ele De uma vez Esse amor é todo meu Eu não divido por três Sou eu Sou eu Sou eu Quem faz Amor com você A noite Sou eu Quem dá A vida se preciso Faz ele ver Que o seu Grande amor Grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Quem faz Amor com você A noite Sou eu Quem dá A vida se preciso Faz ele ver Que o seu Grande amor Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Sou eu Eu quero mais uma dele Vamos fazer Cheiro de shampoo Vamos lá Daqui a pouco Participação especiais Essa aqui é boa Essa aqui mexe lá no sentimento Você me dá um beijo Me pede pra esperar Entra pro seu banho E diz que já vem se deitar Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico vendo tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendei a meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também Com você Do chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Você me dá um beijo Me pede pra esperar Amor com os olhos Entra pro seu banho E diz que já vem se deitar Bora atender Deixa a porta aberta Vai tirando a roupa Eu fico olhando tudo Com água na boca Mas esses minutos parecem bem mais que uma hora Você não vem Você demora E fica alisando seu corpo inteiro Então o desejo de amar Incendeia meu peito Não consigo esperar Não tem outro jeito Mergulho também com você Do chuveiro Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Esse amor molhado Esse amor molhado Esse amor molhado Faz tudo acontecer Você me deixa atiçado Pra te dar mais prazer Eu cubro com espumas O seu corpo nu Nós dois debaixo do chuveiro Amor com cheiro de shampoo Essa história de um dor Verói Cabelos compridos Arrolaram o vento E pela estrada Do seu caminhão Gravado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Levar a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Te buscar Abraço especial aí Pessoal lá do Arapichuna Curtindo com a gente Do Arapiuns também Torçaram com a gente aí Pessoal de Suruacá Aquele abraço Bora meu parceiro Jefferson Essa história de um novo herói Cabelos compridos Cabelos compridos Arrolar no vento Bora diva Pela estrada Do seu caminhão Travado no peito A sombra de um dragão Tinha um sonho Ir pra Nova York Bebara a namorada Fazer seu caminhão Voar nas nuvens Mas enquanto isso Na estrada Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Saudade vai, vai, vai Saudade vem, vem, vem Te buscar Pessoal lá na cidade de Melterra Curtindo com a gente Tamo junto Meu parceiro Seudo Arrocha meu velho Onde mais? Um espaçozinho aí? Everaldo Telefone pra contato Quem quiser contratar nós aí 991 40 95 82 Everaldo 991 29 60 50 Tem um DDD é 93 93 Agora sim, agora Nós vamos partir pro lado Cabaré Eu fui ao garimbo E deixei a minha mulher Ela entregou o amor Para quem quiser Eu estava trabalhando Trabalhei com muita fé Arrumei muito dinheiro aí E mandei pra minha mulher Ela foi gastar Com os homens lá no cabaré Bebo, eu bebo, eu bebo mesmo Eu boto é pra beber Ah, e com meus amigos Eu bebo com prazer Uh, e com meus amigos Eu bebo com prazer Sabe por quê? Lady Anne Lady Anne Meu amor Lady Anne Eu te quero Meu amor Arrume um guardanapo pra mim Lady Anne Eu te peço Pra você voltar Vamos fazer só a metade Volte, meu bem Que eu sei Que eu sei Que eu vou te perdoar Volte, meu bem Que eu sei Que eu vou te perdoar Vamos mais uma Uh, essa é boa demais Se é pra lembrar lá do A de Zé Doca do Maranhão Meu parceiro Raelson Em Zé Doca do Maranhão Tamo junto, meu amigo Sei que é para me matar Seu olhar Seu olhar Lindo como a cor do mar O mar Me desechar Zadita Maracá Me chamar Que eu vou Pra me dar o seu amor Pra que eu possa ser feliz Na verdade eu não sei Quantas vezes tive que ficar Fultuando pelo céu Vou curtir a mora fé Num castelo de areia Na quebrada da maré Fultuando pelo céu Vou curtir a mora fé Num castelo de areia Na quebrada da maré Oh, yeah, yeah Tinguirou Halloween A gráfica se liga Oh, yeah, yeah Tinguirou Deixa que eu gostar Puxa outra, puxa outra Vamos lá Aqui é só metade das melhores A João Ló Bora ver o parceiro Vando E o Manoelzinho Que estão na estrada Rapaziada aí Que foram essa dupla De sacanas Foram buscar ônibus Lá em São Paulo Estão chegando amanhã A partir mais ou menos No meio dia Tamo junto Quero me falar uma coisa, amigo O que está acontecendo comigo Estou amando uma mulher Meu parceiro Reginho Reginaldo De mim o que bem quer Me deixa amarrado Em casa trancado Me bota a coleira Me põe pra dormir Faz um carinho Com todo jeitinho E ainda fala Que eu sou fofinho Oh, linda Não demore Lá no cabaré Volte mais cedo Que estou te esperando Gostoso Gostoso É viver te amando Confesso que estou Apaixonado Apaixonado Ando sofrendo Nessa ilusão Mas você é meu remédio Para curar A minha paixão Mas você é meu remédio Para curar A minha paixão Mas você é meu remédio Para curar A minha paixão Mas você é meu remédio Para curar A minha paixão Agora manda um abraço especial Pessoal lá na cidade de Uruará Na vicinal do quilombo do 195 Sul A minha mãezinha está lá embaixo Lá da mangueira Que legal, cara Se balançando na rede Assistindo a gente Mãezinha Nelsina Um beijo Semana que vem Se Deus quiser Eu vou aí me visitar E dar um abraço Um cheiro maravilhoso Te amo, minha linda Você é bom demais Bora, Zé Frego Meu padrasto, Joacir Vai Atenda-me Meu amigo locutor E toque no rádio E é uma canção Pro meu amor Atenda-me Meu amigo locutor Não, 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 não E toque no rádio E é uma canção Pro meu amor Não, não me identifiques Mas deixe minha carta no ar Diz, diz, diz Através do rádio Logo Nunes Que a minha vontade É de te amar É de quê? É de te amar É de te amar É de te amar É show, é show, é show É de te amar A Mauriçal e Zé Veraldo Apoio Gráfica Semique Brincando de cabaré Aqui na Gráfica Semique A melhor A melhor de Santarém Região Sua arte e nossa ideia Não Me identifiques Mas dê Manda um alô pra galera Alô pra aí, ó Minha carta no ar Diz, diz, diz Através do rádio Alôzão aí, meu parceiro Orlando Pai da Regiana Reginaldo Pai do Reginaldo É de te amar É de te amar E todos aí na cidade de Oriximina É de te amar É de te amar Cantou Samuel É de te amar Alô Samuel, vem cá, meu irmão Vem pra cá, pra Gráfica Semique com a gente Vem Meu parceiro Samuel Costa Vem de bora Te manda Te amar É de te amar Samuel Samuel, pega o Ubi Vem de bora com a Gráfica Semique O Ubi quem paga é a Gráfica Pode vir de bora Só os melhores do nosso amigo Júlio Nascimento O que a Dalziza aprontou comigo Foi só pensando em me derrotar Mas ela agora já tomou partido Vive sofrendo em barimbarra Brigadinho, brigadinho Essa é a Dalziza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Essa é a Dalziza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Hoje eu vivo aqui tranquilo Ah, Maurício Salles Tenho carro, tenho tudo e até mulher Ela vive só sofrendo Perambulando nas portas do cabaré São meus amigos, senta comigo Essa é a Dalziza A mulher que não tem coração Brigadinho, brigadinho Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão Essa é a Dalziza A mulher que não tem coração Me iludiu pra roubar o meu dinheiro Só pra depois ela me deixar na mão O que a Dalziza fez, eu vou me doar O que a Dalziza fez, eu vou me doar Oh, 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 oh Ela não é lei de ame Eu tive que aceitar Deixa comigo É maravilhoso Vamos lá Oh, 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 oh Oh lua, me traz a luana, diga que eu a amo, que esse é o meu coração Eu lembro dos teus abraços e os teus olhos azuis Quando a gente fazia amor com nossos corpos nus Você me abraçava, você me beijava Você me abraçava e apagava as luzes Oh lua, me traz a luana, diga que eu a amo, que esse é o meu coração Apoio Grafica Semic, apoio Outubro Rosa Grafica Semic, sua arte A nossa ideia A sua ideia, a nossa arte Vamos fazer um zarrocha? Bora, muda a pegada Pode ser Vamos fazer essa aqui especialmente pro meu parceiro Deni Marinho Se a gente vai falar de humildade e de parceria Esse cara também é meu parceiro há muito tempo Desde 2002, acho que desde 2002, quando eu cheguei aqui Meu parceiro Deni Marinho, sempre quando eu preciso, sempre tá apoiando a gente Meu parceiro Adriano, lá no Aritapera, toda rapaziada do Aritapera Galera do Corinthians, do Aritapera, o pessoal lá do... Lá do... Rapaz, agora eu esqueci o Aritapera Meu parceiro Dezinho, lá de Urucurituba Toda rapaziada da comunidade de Urucurituba Dia 22, a gente vai tá lá Dia 23, aliás A gente vai tá lá no Urucurituba Fazendo muito balanço legal Melhor da sua frente Vambora Meu parceiro Deni Marinho Essa aqui é pra você, hein? A Mauri Salles É verão dos teclados ao vivo nessa live Desejo que você seja feliz E queira tudo que eu não pude dar Que alguém possa fazer tudo que eu não fiz Obrigado pra cinquenta estrelinha, gente, obrigado E saiba o jeito certo de te amar Senzala Pra mim Valer Mande as estrelas, mande, obrigado Você E eu A Mauri Salles Foi bom Te amar Mas vou Deixar Você Seguir Em frente Sua estrada Por aí Desde que eu me vi Por aqui Alô, Willia Alô, Willia, Silvio A vida continua Mas quando esse eu também vou Um dia encontrar Medra de amor Veveco Veveco Uh Revenador dos teclados Que sai que é problema Segurança, por favor Dile esse rapaz aqui, por favor Ela tá atrapalhando aqui a live, bebê Certo, roxa Hey Bora, Ana E Ana Seja feliz Canta um pouquinho aí, velho Vai, vai Canta um pouquinho aí, vai Cante, vai Encontre tudo que eu não pude dar Não pude dar Alguém que possa fazer dor Cante ela, vai Cante Eu não fiz Cante Jeito certo de te amar A Maurizaz Pra mim Bater No ritmo da rocha Você E eu Foi bom Te amar Aludei Aludei Mas vou Deixar Você segue de frente Subestrada por aí E deixe que eu me vire por aqui Alô, Rita A vida continua Mas quando eu Se eu também vou Um dia encontrar Meu grande amor Você seguir em frente Sua vida Sua vida por aí E deixe que eu me vire por aqui A vida continua Mas quando eu Se eu também vou Um dia encontrar Meu grande amor Um dia encontrar Meu grande amor Olha Maurício Vou baixar um tom pra tu Aqui Vamos embora Eu sei que tu conhece A Maurício Você marcou demais Você ficou em mim Brincando leve e solta no meu pensamento Parece um videotape que não tem mais fim Trazendo a reprise daquele momento Eu sinto no meu peito Eu sinto no meu peito a vibração do amor Fico sonhando noite e dia Você com esse jeito me conquistou Você é tudo aquilo que eu queria Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Foi mais que aventura Foda-se loucuras Que virou amor Te quero outra vez E um milhão de vezes mais Não dá mais pra negar Não dá pra controlar Você me balançou Você me balançou Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixa de bobagem E escute o que eu digo Carrega tua cruz O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Liga a nariz Na hora em que quebrar a cara Vai me dar razão E descobri que ele é só ilusão Porque não faz amor Como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias Alô meu parceiro Loro Talander Meu maninho Tamo junto Sucesso Bora meu parceiro Danga Pessoal lá no bar do Danga Curtindo aí Arrochando Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer E deixa de bobagem Escute o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia você vai voltar E vai pedir arrego pra ficar comigo Na hora em que quebrar a cara Vai me dar razão E descobri que ele é só ilusão Alô Hugo Porque não faz amor Como você queria Aí você vai ver que dorme com o cara errado Que te deixa na mão depois de ter transado Aí nem realiza suas fantasias E quando rolar na cama cheia de vontade Chama Maurício Salles que eu mato a saudade E te dou o amor Que ele não te deu E você vai lembrar Que quando me ligou Me pediu pra ficar Porque quem satisfaz sempre você soubeu A rocha, a rocha, a rocha Bora Ana, bora Pia Bora Pia E o namorado da Pia E o outro namorado da Pia E o outro namorado da Pia De seus óculos meu Eu não quero me apaixonar Ligou em mim uma vez E deixou esse medo de amar Eu já me amei Eu já me amei E senti A força de uma paixão A gente às vezes se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não E você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De acender esse meu coração Que só diz que te quer Maurinho Eu gosto de tocar com os caras Assim desenrolados Nem você Sem ensaiar A gente vai lá e faz Eu toquei numa festa Com o Samuel Sábio Lá no Santa Cruz Falei Samuel Tu bora fazer a festa Lá sem ensaiar Cara Demo no show A galera aplaudia É top demais Pra mim Uma das melhores festas Eu não improviso É porra Tu vai ser medo Tu vai ser medo Já toquei com você Eu não improviso A gente vai ser medo E quando ensaia Tu fica com medo Tira os seus olhos Dos meus Eu não quero me apaixonar Ficou em mim um adeus Que deixou esse medo de amar Eu já amei uma vez E senti A força de uma paixão A gente às vezes Se entrega demais Esquece de ouvir a razão Não olha assim não E você é linda demais Tem tudo aquilo que um homem procura Em uma mulher Não olha assim não Porque até sou capaz De atender esse meu coração Que só diz que te quer Que só diz que te quer Amor, eu vou mais uma pra tu Vai, vou mais uma pra tu Chama, vambora Do Leonardo Pode ser? Vai lá Vai estar rápido Bora, bora, bora Não sei se sabe essa aqui Bora tentar Vamos tentar Você fugiu das minhas mãos Essa é o melhor E mergulhou em outras paixões Deixou em mim Minha solita Não sei se isso é certo Eu quero te odiar Eu sei que eu te amo Eu sinto que te amo Mas eu quero te amar Tentei te trocar Tentei trocar por alguém Mas não sei gostar de ninguém A magia do amor Minha infelição Não sei te esquecer Na madrugada Luz apagada Tudo que eu deixo é você Milhões de estrelas Vem pro meu pé Vou te amar Amor, e vamos fazer uma sequência Você sabe Abraço especial Rapaziada também De Alter do Chão Galera de Alter do Chão O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Que covardia Cadê você? E nunca mais apareceu aqui E não voltou Pra me fazer sorrir E nem ligou De você Aqui É por isso que eu gosto Do ao vivo É melhor E não voltou Pra me fazer sorrir Você tem que sair, né? Então cadê você? Pararara 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 O ao vivo Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Carrega Carrega A tua cruz E não voltou Pra me fazer sorrir E nem ligou E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou Pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E nem ligou Pra me fazer sorrir Então cadê você? Carrega você 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 Perguntaram pra mim, se ainda gosto dela Respondi sem ódio, e morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos, e a mãe que a gente vê Arrachuinha! Separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos Eu sou dela e ela é minha, e sempre querendo mais Se me manda ela embora, eu saio pra fora e ela chama pra trás Entre tapas e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura E o casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, esse amor doendio Mas se volto pra ela, meu mundo sem ela, também é vazio Perguntaram pra mim, se ainda gosto dela Respondi sem ódio, e morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos, e a mãe que a gente vê Se separando e voltando, a gente segue andando entre tapas e beijos Se eu sou dela e ela é minha, e sempre queremos mais Se me manda embora, eu saio pra fora e ela chama pra trás Eita, paz e beijos, é ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, esse amor doendio Mas se volto pra ela, meu mundo sem ela, também é vazio Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo, esse amor doendio Mas se volto pra ela, meu mundo sem ela, também é vazio Essa é topa, essa é topa, essa é topa Essa não chora, Maurício, essa não chora Essa é pra você, bebê É pra você mesmo Arrocha, Maurício Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de lula Luz que me guia onde eu vou Você Meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que é só teu O meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz, a dois, a sós Então A gente vai sonhar E conseguir E conseguir E conseguir realizar O mundo de amor sem fim Porque só depende de nós Eu juro Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Eu juro Esse amor não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Eu juro Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Eu juro Por mim mesmo, por Deus, por meus pais Vou te amar Eu juro Esse amor não se acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo no fundo do meu coração Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Eu juro Bora e tá top, tá? É, meu amigo Bom demais, meu Top das, top das, top das galáxias Vamos lá Uhul Só do Bruno Marrone Vamos lá Quero você Te abraçar Te envolver Te sentir Onde está o teu carinho Sinto o teu cheiro voar Com o quanto Me faz Coração de pedra Me faz Sofrer Não tem dó de mim Só me faz chorar Boa, Maurício Tento esquecer Só pra me esquecer Quanta indiferença Quanta indiferença Você me faz Tropecei das pedras Do meu caminho Fui amar a quem não devia amar Top, 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 Amaury E mais uma vez Acabei Sozinho Deixa comigo As melhores românticas A gente recordar Legal, hein? E o nome de grafica Semique Sua ideia A nossa arte Quanta indiferença Você me faz Coração de pedra Me faz Sofrer Coração de pedra Não tem dó Não tem dó de mim Só me faz chorar Tento me esquecer Só pra te esquecer Quanta indiferença Você me faz Tropecei Tropecei Nas pedras Do meu caminho Fui amar A quem não devia amar E mais uma vez Acabei Sozinho Cajinha, segura, segura Fui amar A quem não devia amar E mais uma vez Acabei Sozinho Você aqui te conhece Moça Moça Você me pergunta Não sei responder Por isso eu fico aqui calado Sem saber por quê Eu que sempre fui valente Forte, sangue e quente Não sentia dor Moça Eu tô sofrendo Estou aqui morrendo Por um grande amor Moça Eu tô meio sem jeito De me declarar Por isso eu fico aqui calado Sem saber falar Falar de todos os segredos Moça Eu tenho medo Do meu desengano Que Deus me abençoe Moça Moça Amor No beijo No beijo Do beijo É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso Obrigado Obrigado, virgente Obrigado Moça Só me perdoe Obrigado Mas é você Mas é você que eu amo Está no beijo Está no ar É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso É tudo que eu preciso E eu pensei Eu pensei que nunca ia te perder Mas é tudo que eu preciso Faz lembrar você Espero outro dia Pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim Se agarrando em mim A vida vai passando E tudo é tão igual A nossa frente O plano no meu rosto É feito Temporal É o fim de criar O pão de cada dia Eu era tão feliz E jurei Eu não sabia Pessoal em casa Pode cantar Bora E nada é mais difícil Que viver e sentir Só sofrendo pela espera De te ver volta O frio no meu rosto Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse Eu era tão feliz Aqui é pesado A vida vai passando E tudo é tão igual Bora O plano no meu rosto É feito Temporal Maridal Um beijo Maridal É o vinho que embriaga O som de cada dia Eu era tão feliz E jurei eu não Você sabia E nada é mais difícil Que viver e sentir Sofrendo pela espera Sofrendo pela espera De te ver volta O frio no meu rosto O frio no meu rosto Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse Se eu era tão feliz E nada é mais difícil O que viver e sentir O que viver e sentir Volta E o frio no meu rosto Pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse Ele era tão feliz Tão feliz Vai matar a planta hoje Eu sou o frio no meu rosto Quero mais pra aventurar Dividir com você Uma história de amor Mas por que não se importa Com a minha paixão Não leva a sério O meu coração Será que você não percebe Que eu estou apaixonado Será que não vê Os meus beijos Que eu quero você Do meu lado Fica por fica Eu não quero Beijar por beijar Eu vou fora Menina Desse Reba sério Desse Não pisa Na bola Fica por fica Eu não quero Beijar por beijar Eu vou fora Menina Desse Leva sério Desse Não pisa Na bola Essa aqui é pra matar Luta tudo Muito bom Será que eu estou apaixonado Será que você não percebe Que eu estou apaixonado Será que não vê Os meus beijos Que eu quero você Do meu lado Fica por fica Eu não quero Eu não quero Beijar por beijar Eu estou fora Menina Desse Reba sério Desse Não pisa Na bola Fica por fica Eu não quero Beijar por beijar Beijar por beijar Eu estou fora Menina Desse Leva sério Desse Não pisa Na bola Manda um abraço Aqui pro Uruará Pessoal lá da minha cidade Uruará Quem não sabe Eu sou filho de Altamira Mas fui criado Na cidade de Uruará E a minha mãe Minha família Estão acompanhando lá Minha mãe Já falei aqui Agora há pouco também Que semana que vem Eu vou lá Fazer uma visita Pra minha mãezinha Dona Nelsina Dona Nelsina Lá no quilômetro 195 sul Tamo junto A minha mãe E meu padrasto O Joacir Braga de Lima A gente chama ele Só de Zé Prego Semana que vem Estou aí Viu mamãe Pra lhe dar aquele abraço Aquele cheiro bem gostoso Se Deus quiser Como é que está aí A situação Já tem muita gente Já aí Se passar de 500 pessoas Mandando mensagem Nós vamos aumentar Essa caneca Estou nem aí A gráfica que se vira Pra pagar essa despesa É não Quantas pessoas 512 Caraca Meu Deus do céu Vamos botar mais uma aí Vamos botar mais umas duas aí Já já Se quiser Quem quiser participar Pra ganhar a caneca A caneca Vem Mira aqui mais uma vez Aqui a caneca Essa daqui É a caneca de chope Pra gente tomar cerveja gelada Canequinha de vidro Ela está desse jeito aqui Aí você que for Que ganhar a caneca Você vai vir aqui Na gráfica Aí você vai Escolher o que você Quer adesivar na caneca Se você quiser adesivar O escudo do seu time A sua foto O seu nome O nome de alguém Aí fica Ao seu critério Essa aqui É de tomar chope Cerveja Essa aqui É de quem gosta De tomar café Café com leite Leite Chá Essa daqui também Tá A mesma coisa Fica ao critério De vocês Tá Olha Mostra aí Traz mais aí Pra mostrar Como é que fica As canecas aí Olha Lindas 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 Você pode botar aí A sua família Na caneca E tal Você O seu esposo Você Sua namorada Dá de presente Traz mais aí Vamos mostrar aqui Como é lindo E mesmo que você Não ganhe E quiser fazer A sua caneca Adesivada Comprar a sua caneca Adesivada Tem vários modelos Vários tipos As mais lindas É aqui Temos também Aquelas garrafinhas Para as meninas Que vão malhar Vão para a academia Tem as garrafinhas A gente pode fazer também Desse jeito Lindas Adesivadas Também assim Olha Garrafinha Está linda Essa aqui está horrível Pelo amor de Deus Pessoa que mandar fazer Uma garrafa Um copo com um escudo Desse aqui Eu vou te falar Isso é uma vergonha Para o ser humano Que torce para um time desse O time passar três anos Na série B Eu vou te falar RT Soluções Está com a gente aqui Marcando presença Meu parceiro Reginaldo A última vez Que ele me patrocinou Que eu fui gravar O DVD Eu não sei o que deu Na minha língua E bolou E chamei o homem De Maginaldo Maginaldo Ele é puto comigo até hoje Nunca mais me patrocinou Foi mesmo Foi, cara Está lá no DVD Reverado, bora Bora, bora A gente vai fazer Mais uma sequência E vai voltar Para fazer o sorteio Nós já estamos agora Exatamente de Tem quantos minutos Essa live? Já tem o que de tempo? Fala para mim aí Estamos aqui exatamente De três horas e Cinco e seis minutos Aperta nesse vermelhão aí Aperta nele aí Olha aí Vai aparecer Aperta no vermelho Aperta em cima do vermelho Que vai aparecer Uma hora e cinquenta e dois minutos Isso, vai dar Uns dois minutos Tá bom Duas horas de live Tá bom demais Vamos lá Dormir na praça Pedindo aí Uh Caminhei sozinho Com o olhar dos és Pelas ruas Falei com as estrelas E com a lua Sentei no banco da praça Tentando te esquecer Adoreci E sonhei com você Um sonho você vê Provocante E deu um beijo doce Me abraçou E bem na hora cá No ponto alto do amor Já era um dia O guarda me acordou Tá joia Se eu guarda eu não sou vagabundo Eu sou delinquente Sou um cara que a mentira Eu dormi na praça Pensando nela Seu guarda seja meu amigo Me bata, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Você pode reviar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entendo como te perder Tinha a sensação de estar vivendo Uma cena louca e filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor dessa cama Eu duvido Em teus sonhos não chama por mim A mão dos anos Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sobeu Acredito Toda briga de amor É assim Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Glória, amor e o sol Tenho um coração Bem melhor se não tiveras Esse coração Não consegue esconder Não vê covões Pobre coração Sempre escravo da ternura Quem dera ser um peixe Para em teu límpido aquário mergulhar Fazer borbulhas Fazer borbulhas de amor Pra te encantar Passar a noite em claro Dentro de ti Um peixe Um peixe Para enfeitar de cor Sua cintura Fala-se letra de amor A luz da lua Agora para lhe dar uma pra você Saciar esta loucura Dentro de ti Quando o tempo o coração Leva pra saber Leva pra saber Na solidão Tem medo De contar os teus segredos Sinônimos de amor É amar Vou passar Vou passar Tu sabe que eu vou Tu queria fazer garçom? Quer garçom? A pedido lá A pedido lá A pedido garçom? Então bora fazer moço Vamos fazer assim na hora Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas De casos de alô Garçom No bar Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Saibas que meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços No meu coração E pra matar a tristeza Sa mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Vou fazer um pó, Maurício Aqui mesmo nessa pegada, né? Pode ser, bolero? Pode ser, vai Vou baixar um tom, Maurício Vou baixar meio tom Tu vai fazer o tom que eu toco Fazer meio tom Do tom do leio Eu vou baixar meio tom Bora Sapeca Pipoca ou não pipoca? Uou! Essa aqui vai especialmente o pessoal de Rio Verde Galera aí do Rio Verde Tamo junto Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual ao meu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturada com o teu gemido E eu acreditava nas suas palavras Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que Lucina me ama Mas apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Vamos passar pra outra Que já tá com o repete Repetando a pequena Repetando a pequena Sacana Uh! Passando pra outra Uh! Uma hora irmã Vamos fazer Eduardo Costa Pediria Eduardo Costa Fazer a hora que pede Eduardo Costa Chama Chama Bolero Bora fazer Saudade Saudade é boa Você sempre fez É sério demais Bora Na verdade essa música é Christian Ralf Sabia? Taca o pau Você sempre fez dos meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Já faz muito tempo Amor Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Mais uma página Você sou fiéis E foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja do seu passado Talvez eu seja do seu passado Mais uma página E foi do seu diário arrancada Sonho, choro e sinto Que resta alguma esperança Saudade Saudade Quero arrancar esta página Da minha vida Da minha vida Da minha vida Como foi tão bom a gente se encontrar Mauriçais Estava precisando de alguém assim Um canto reservado Pra gente se amar Esse amor Que exista até o fim Colocar o seu corpo É viajar no céu Beijar tua boca Tem sabor de mel Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim Vem me amar Vem pra mim Vem me amar Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Vem me amar Pessoal de Salvador da Bahia Boa tarde, abraço Vem me amar Diz que sim Diz que sim Que esse amor Não vai ter fim Você é um sonho lindo Você é um sonho lindo Que sonhei pra mim O seu corpo é uma fonte De desejo De desejos Me fazindo com teus beijos Tudo que faz Tudo que faz Tudo que faz Me lembra Me lembra Você A mal Diz que sim Eu te vejo Em meus sonhos Em pensamentos Não te esqueço Em um só momento Esse amor Que me faz Sobre Minha tia Terezinha Lá em Altamira Um beijo No meio da noite Uma dor me consome O meu desespero Eu grito o seu nome Arrocha, arrocha, arrocha Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto Do seu amor Com ele eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor É uma semente O meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescendo Que tomou Conta de mim Vou passar Por que você não olha Nos meus olhos Teu beijo Não tem o mesmo sabor O seu carinho Não me faz dormir Nem sua Quando a gente faz amor Você só vai tomar banho Por isso Exige uma explicação Se sou eu que te incomodo Pra te fazer feliz Fiz o que pude Mas o incomodado é que se mude Decida se vai embora Se vai me respeitar como marido Pois desse jeito Pois desse jeito Eu não tô aguentando Decida Oh, pare de uma vez Perce o delírio Talvez você precise Usar com o milho Pra enxergar o quanto Ainda te amo Alô, Nique de Brito Um abração aí Mogi dos Campos Belterra Tamo ligadinho Então bora, bora Essa que é boa Vamos fazer essa aí Não, fazer o sorteio Tentei me proibir De pensar em você Mas como desiste Do que eu mais quero ver Não deu certo uma vez E nunca mais vai dar Depois do que me fez Não era Eu te amar Vai Ah, meu amor Que raiva que me dá Madrugada, solidão Parece estar vindo alguém Virou uma alucinação Olho, não vejo ninguém Quanto mais eu penso Em te odiar Nique de Brito Mas te quero bem Dizem que amar é sofrer Isso nunca vai mudar Quero álcool pra beber Pra acabar de arrebentar Acho que nasci pra te querer E me machucar Madrugada, solidão Parece estar vindo alguém Virou uma alucinação Olho, não vejo ninguém Quanto mais eu penso Quanto mais eu penso em te odiar Vou finalizar a sua camada batista agora Viu, gente? Esse é o meu telefone Você pode levar Eu não tenho tristeza Nem preciso falar Nem preciso falar Você já me conhece Aleluia! Mas tá vendo o olhar Mas você já me disse E não vai me esquecer Sinto meu telefone E você chama meu nome E diz eu amo você Você é assim Eu também sou Uma gonda de mim Meu amor Você é assim Eu também sou Uma gonda de mim Meu amor Apedido Folha seca Fazia um dia bonito Quando ela chegou Fazia no rosto as marcas E o som queimou Bora, nico de brito Disse que estava cansada Sem lugar para ficar E vergonha E vergonha do seu branco Explode Como se me conhecesse Ela me contou Eu passando Eu passando de aventura Pra onde ela passou Eu sem nenhum preconceito Alô, Nildes Linha aceitou Linha aceitou Homens e louco Mas tá Com ela me casei Eu vou passar que eu gosto de sacanear Sacanear Será que era essa aqui? Será? Acabou lá, acabou? Mais um dia que passa Meu telefone não pegou Meu telefone não pegou Passeiam pela sala A marca desse grande amor A marca desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Acha, Maurício Pra que Tentar fugir de mim Se eu sempre conseguir Na tua direção Pra que Tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que Pra que Chora Chora a mão De novo Se ela ligar outra vez Diga que eu não estou Vou fazer novo pra tu ver Invente uma história qualquer Diz que arranjei outro amor Se ela ligar outra vez Pode dizer que eu saí Ora, perdi! Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Mas se ela insistir e voltar a ligar Pode dizer que eu morri Pode dizer que eu morri Não quero falar com ela Entre eu e ela Tá tudo acabado A rocha, Maurício O nosso sonho passou A nossa história de amor Ficou no passado Não quero falar com ela Esse amor por ela Tá me machucando Não deixe ela Não deixe ela Saber que minha vida É sofrer que eu estou chorando Não deixe ela Saber que minha vida É sofrer que eu estou chorando Essa vai pro RT Soluções, Reginaldo Fazia um dia bonito, quando ela chegou Fazia no rosto as marcas, que o sol queimou Dizem que estava cansada, sem lugar para ficar Tive pena do seu pranto, e disse pode entrar Como se me conhecesse, ela me falou Do seu passado de aventuras, onde ela passou E eu sem nenhum preconceito, com amor me aceitei Um mês e pouco mais tarde, com ela me casei Mais um dia sem motivos, ela me falou Vou embora desta casa, e do seu amor Pra dizer mesmo a verdade, eu nunca te amei O seu pão e sua casa, foi que eu fiquei RT Soluções, meu parceiro Reginaldo Quando ela partiu A curva daquela estrada, ela então sumiu E eu sem nenhum feio da seca E lá é onde o vento quer Me enganei quando dizia Tem uma mulher Maurício, é o seguinte, Maurício, se tu quiser para, não é só para agora Eu acho que tá bom Tá bom, então, concordo com você Gente, tá bom, né gente Obrigadão, Maurício A gente tá cansado, viu Tá cansado, obrigado, viu Eu que agradeço, Geraldo Eu que agradeço por ter aceitado o convite O meu convite, convite do meu amigo William William Pascoal, da Gráfica CEMIC Foi onde você me convidou? Uma parceria, uma amizade É a gente Não se define uma amizade Com qualquer motivo Sem dúvida Uma amizade é definida Numa situação dessa As fãs de onde você me convidou? As fãs de onde? Tá com dois dias, né? Isso Não, faz sim, cara Dá pra fazer Obrigado, mano Valeu Tamo junto Tá com dois dias